Oiê! Esse vídeo aqui eu fiz lá na live na roxinha, eu tava caçando algumas referências que tivessem um jogo de cores interessante pra gente poder brincar, seja cores complementares, seja cores primárias, e eu peguei justamente essa referência lá pelo Pinterest pra gente fazer o nosso estudo, nossa releitura, pra gente justamente trabalhar com as cores primárias e pra eu poder escurecer essas cores primárias também com as cores complementares, já que a gente não tem o costume de usar as cores branco e preto na aquarela tradicional, porque a gente não tá trabalhando como guache, mais pra frente eu vou explicar sobre isso também. Então, a nossa referência é do Pinterest, que nem aparece aí no vídeo pra vocês. Na época eu tava fazendo live ao vivo com dois amigos meus falando junto comigo, então a voz deles apareceu no fundo, e nesse vídeo que eu editei eu tirei a voz deles, porque justamente pra não atrapalhar pra gente conversar sobre a aquarela Léo Léo, como que ela reage à tinta, ao papel, na pastilha, e também tinha uma música no fundo que eu tirei, então eu sobrepus a minha voz na edição desse vídeo, tá? Se vocês quiserem acompanhar esse vídeo, corre, porque lá na plataforma roxinha ele só fica disponível por 15 dias, não é como aqui no YouTube. Então, se vocês quiserem ver o vídeo na íntegra, acessem o link da roxinha que tá embaixo do meu vídeo aqui pra vocês poderem conhecerem. Passando desses 15 dias, automaticamente a plataforma exclui esse vídeo, então, se você tá vendo esse vídeo há muito tempo mais pra frente, num futuro aí, e esses 15 dias da época que eu fiz já passou, você só vai ter acesso a realmente esse vídeo aqui no YouTube. Então, ótimo! E aí 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 Se inscreva no canal 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 A primeira camada de um tom Um pouquinho mais escuro do tom rosado Que eu fiz ali no sapato E na meia Ela fica com uma textura E uma densidade muito leitosa E muito grossa Ela realmente lembra uma tinta guache E quando eu falo que Essas aquarelas escolares parecem tinta guache É por causa da composição da tinta E como elas reagem no papel Tem um vídeo especificamente sobre esse assunto aqui no canal Eu vou deixar linkado aí em cima e aqui embaixo Na descrição com todos os vídeos e links complementares a este vídeo Então depois cliquem nesses vídeos aí Para vocês entenderem melhor sobre por que eu falo isso Uma ótima forma também de aprender Tem tutorial de como trabalhar com aquarela e guache E aí nesse vídeo eu explico exatamente Por que eu falo que essas aquarelas parecem guache Que eu falo que essas aquarelas parecem guache E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto